Fala galera, tranquilidade nervoso aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês nosso terceiro episódio da série postal, cara terceiro episódio, quarta-feira, jogamos segunda em terça, vocês viram o que aconteceu no episódio passado, naquele trelinho que eu tinha feito, beleza? Estamos aqui na nossa quarta-feira, não tem aquele negócio, deixa eu só dar uma olhada, que eu quero começar do começo, cara Tá bom, vai, continua aqui mesmo Peraí Ah, foi assim, vamos dar uma olhada nos nossos objetivos, nos nossos objetivos aqui, deixa eu dar uma olhada Objetivos, como é que olha os objetivos mesmo, é no mapa, né? Isso, nós somos só três Cara, eu tenho que pisar no meu pai? Alguma coisa assim Ou visitar o meu pai, sei lá, é lá no cemitério, vou tá E pegar o X-Mestri, vei, que eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, beleza? Deixa eu só dar uma olhada como é que tá nossas armas aqui, deixa eu só desativar esse Radar, porque aqui por enquanto ele é meio inútil Vou deixar aqui, nós temos uma tesoura Fóssil, ah, nós temos muita munição de pistola, beleza, vamos, vamos Vem, putinha, vem, vem Escorde Desen, 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 é Vem, vem, ela corre de perna É, vai Alicatezinho, véi, vai Vadia do caralho Hoje tem pouca coisa pra gente fazer, hein, porque no No, véi, no episódio passado, véi Eu acho que eu dividi em duas partes e postei pra vocês, véi Porque o bagulho foi sinistro, véi Eu morri muito, véi, numa hora lá, véi E demora que eu consegui e deu crash, véi Aí eu fiquei, eu fiquei no risco, cara Eu fiquei puto, cara E postal 2, véi, postal 2 Oh, esse jogo aqui é muito massa, véi Sai fora Não sei se vocês já compraram ele Já compraram o jogo lá na Steam ou não Eu vou deixar o link na descrição, se eu lembrar E caso você não queira, você baixa o Piratão mesmo E joga pelo Piratão, né Eu comprei porque tava em promoção E eu acho o jogo foda pra caramba É, logo aqui em cima, já que nós vamos votar Deixa eu só tirar Já desequipar o O rede aqui Que usou aqui em inglês Votação aqui Aqui dentro Votação Eu já vi que vai dar, véi É que eu tô votando no restaurante Inês Quem foi que É, véi Eu não tô conseguindo entender nada disso aqui, véi Ó, tem comunista Republicano Democrata Hipócrito parece Constituição Instituição Deixa eu dar uma Tentar descobrir Vem, eu vou votar no Prostituição Eu não tô clicando pra votar, véi Pera aí Eu cliquei, só cliquei e ele votou sozinho, véi Como assim? Vou votar no Prostituição Qual prostituição aqui que eu não sei, véi De cima Porra, véi Voltei em qualquer um aqui que eu não tô ligando Não entendi nada dessa Celula Transilição Aqui E eu tô ligado De certeza, véi Certeza, véi Quero comer chocolate aqui Ah, mas vai se fuder, cara AAAAAAAI Morre esse de uma puta Uh, treta Treta Nossa senhora Carnificina Olha esse Agora eu vou ter que ficar Dá uma bicureza Esse cara aqui, véi Ó, mano Eu só entrei aqui, véi Que que tem demais, mano Olha, tem grana aqui, véi Véi, você tá ligado Que fudeu Porque eu não sei Como é que eu votei, véi Eu não sei em quem eu votei Pra falar a verdade Saca Meio que lascou Beleza, voltamos aqui Vixe, agora são dois lugares bem longe, véi Ah, vou pra cá Vou pra cá primeiro aqui Beleza Vamos pra cá E eu Véi, eu já falei Eu vou repetir aqui, véi Que eu tenho certeza Eu tenho certeza Que a votação ali Vai dar merda, véi Vai dar merda Que eu tô ligado, véi Vamo pra cá Então, vamo Vamo no cemitério Primeiro Vamo no cemitério Primeiro Pra onde a gente tem aqui Tem que passar por aqui Ah, não Dá pra passar pela igreja É atrás da igreja Lá na Esqueci até o nome Dessa Desses cemitériozinhos de igreja Esqueci Que que é isso? O que? O que? Que que é isso, cara What the Ah, não, véi Meu Deus Fudeu Fudeu Ou não, hein Ou não, hein Ou não, bicho Deu With me Motherfucker Bicho Nó 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 Peguei Snipa Snipa Pro fanboy Aqui Ai, meu Deus Dá até tesão Eu dei um corte Enquanto eu tava Desprestando a polícia Eu peguei Um monte de SMG Peguei De SMG De rifle Peguei granada Peguei um monte Um monte de cara Peguei até um sniper Aqui, beleza Ah, é só pra vocês ficarem Depois vocês verem Nossa, como é que apareceu Essa arma no inventário dele Eu não sei Então, aí vocês já estão ligados Vamo só dar a volta Aqui do shop Não Shops Ó, tem uns Os carinha ali Que você me atirado também Sempre me atirado E eu vou ter que passar por lá Deixa eu só testar um negócio aqui Que? Ó, a granada Ó, a granada Ó, a granada Ó, o que é isso, véi? Ó, o mui bateu o palmo Não, véi Pera aí, putinha Have a nice day Have a nice day Vêi Do céu Mano Esse jogo é muito foda, véi Caralho Até hoje eu me pergunto Por que que a igreja É atrás desse monte De container aqui, né? Véi Véi Mano Eles tomaram a capela É isso, véi Confirma Aqueles muçulmanos lá Os Uh, 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 uh Lá, lá A rua Tomaram a A igreja, véi Olha aqui, véi Virou aquele negócio árabe, véi E entrou uma Caralho, véi Jihad aqui É no lugar desse De Eu não lembro o que que é isso aqui Me dou pra ver Véi Só falta esse 30 comigo Se tiver 30 comigo, véi Aí bagulho bateu Um sinistrão, véi Aí fudeu Só Deixa eu ver se dá pra passar por trás Aqui Ah, menos mal Ao menos eles não me atacam, véi Puta que pariu, véi Ih, tem muita coisa aqui, véi Oh, louco 100 de vida Ai, meu Deus do céu Ah, não, véi Ah, não, véi Ah, não, véi Pera aí Pera aí Não, puta Eu acho que ele me atirou Porque eu peguei aqui As Big Nets lá Devia ser oferenda Parecia um Pignick Ah, não, véi Fudeu Véi Véi Agora lasco Deixa eu só ver se vai me atacar Vai Vai me atacar Então vem pra treta Uh 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 Car Véi Véi do céu Esse jogo Não tem como É muito zica Véi Vou entrar aqui Tá perinho Ó Peguei mais um gato Pra colocar na 12 Gato na 12 Fica engraçado Eu acho que eu já é Eu já tô com munição cheia De coach Ah rapaz É aqui ó Aqui ó É aqui Confirma pra mim Ou é aqui Não Pilhões Later Aaaaa Galera Descobri Piss off Não é Fala Visitar Ou então Quebrar Ou matar Piss off É mijar Véi Ai eu tenho que mijar Véi Nossa Véi O que seria do meu dia Se eu não mijasse Na 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 coisa do meu pai Aqui né No túmulo do meu pai É coisa super normal Né cara Censurou a rola dele Puta que pariu Seu burro Véi Mas o que O que diabos Aconteceu comigo Véi Que eu não tô entendendo Véi Eu fui preso Eles me enterraram Parece que eu levantei Da cova Eu não tô conseguindo entender E eu não vou matar Eu vou matar você Véi Não vai fazer de novo Não vai mesmo não Seu Trouxa Filho Da Puta Véi Véi Pera aí Eu tô tentando compreender Compreender Não compreendo nada Cara O que que está acontecendo Parece Eu sei como é Eu tô com uma roupa diferente Ah Véi Os caras comeram meu cu Véi Véi Eles fuderam meu cu Véi Literalmente Véi Eles me amarraram Ali agora Nas correntes Opa Vem cá O foda É que eu perdi tudo Véi Morre Caralho Que o braço Cara Vem Aí é massa Vem Os caras me fizeram de escravo sexual Ali Véi Eu não tô acreditando nisso Deixa eu sair Vou pegar o dotero que tem pela frente Né cara Tem que pegar né Véi Vamo lá Vem Que banda de filha Eu tenho certeza Que eu não vou poder Passar mais perto do roceiro Ao fim dos tempos Aqui Fudeu geral Será que esses galões Explodem WTF Rapaz Eu fiz merda Com esse molotov Volta E enche a vida Pega Pega O negócio de life Que tem aqui Tem outro aqui Não tem não né Esse negócio aqui De comer Beleza Agora meio que lasco Porque eu tenho que passar No meio daqueles Negros ali E eu não tenho nada Beleza Véi Agora Lasco Vai Joga o molotov Joga o molotov É Eu errei o molotov Cara Eu errei Morreu Menos um Abra a porta Vou ficar aqui no bug Vem no glitch Beleza Peguei minha munição De volta O bagulho agora É que fudeu Fudeu Porque eu não tenho Vida E eu vou morrer Tenho certeza Será que eu tenho que pular Vou pular Pulei Pulei Beleza Passa aqui Pula Virou um puzzle Agora Está valendo Vou aqui Pula aqui Passa Vem Não Pulei What the fuck Mano Ah Veio Olha isso Olha esse jogo Beleza Ao menos eu peguei Um halfpipe E está valendo Passa devagar Não precisa Chamar atenção Lógico que não precisa Já era Morrer Menos um Com o saquinho de coisinha Menos outro aqui Meu Deus Pegar 12 Odei o pé Uh É É Salvou o checkpoint Deixa eu Salvar aqui também Que se salvou Tem que salvar Entendi Vem What the fuck Morri Vem Vai Agora vai Agora vai Foi Foi Aí aqui Abaixa E aí Eu vou Não Não Lateral Aqui Assim Beleza Easy Demais Opa Vamos Luma Like Jump Like a Jump Jump Morre 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 Safado Morre Morre Devagarzinho aqui Não morreu? Ah, agora morreu Nossa, arma pouco precisa do cão, velho Agora tá um sniper Agora o bagulho Agora o bagulho em direita, cara Agora o bagulho fica sinistro Eu quero ver, velho, se eu atirar na cabeça, será que explode, velho? Testaremos Ah, vai nem explode, cara Ó, será que dá piercing shot? Pra cá, um, dois e... Nem dá Dá sim Nossa, beleza Nem uso mais outras armas agora Só sniper Ah, tem algum Será que ele vai pegar a 12? Pior que nem é, velho Eita, mano Olha Que que é isso, velho? Ai, socorro Que de um rapariga Puto do caralho Olha o tiro, velho Como é que vai o negócio? Será que eu posso Só... Só ir subindo assim, boss Véi Véi Olha, ó Olha pra onde me trouxeram, velho Menos um Ai Ai, nada Nem Uh, mano É muito bom se estourar a cabeça do negro aqui, velho Ó Menos dois Ó, sai com essa granada Sai, 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 sai Vai explodir, quer ver? Menos outra aqui Porra, eu quero só ir embora, mano Caramba, mano É difícil Onde é que eu vou embora, mano? Que que eu falei pra vocês? Eu não posso até chegar mais perto dos carinhas que outros rossi Agora são três, né? Que eu tenho que evitar, velho Até o fim da semana Isso é o terceiro dia, velho Até o fim da semana, velho Eu não vou poder nem andar Nisso aqui, velho Puta que pariu, mano Deixa eu já tirar aqui Velho, olha essa roupa, não, velho Vamos direto lá na lavanderia, né? Pelo amor de Deus Aí sim Sem stop, velho O nego vai olhar pra mim e vai rir Quer ver? Ah, vai tomar no cu, velho O que que eu falei pra vocês? Que eles iam ficar rindo da minha cara, velho Beleza, galera Olha aqui Voltei Voltei Porque eu fiquei esperando a polícia sair de trás de mim Eu falei O que que eu falei pra vocês naquela hora? Não Vamos direto, né? Vamos direto Porque a galera tá rindo da gente Mas não Eu fui Eu vi que a galera tava rindo Tinha um povo rindo mesmo Igual o filho de uma puta do policial ali E eu decidi matar todo mundo, velho Então, lascou, velho Ah, mas tá em reforma, cara O fora desse jogo é que ele acaba sendo muito cansativo, velho Vocês vêem 15 minutos, velho Mas eu gravo uma hora, velho Duas Não, uma hora, duas não Uma hora, uma hora e meia, mais ou menos Tipo Acaba ficando doidão É aqui que é a lavanderia? É, aqui é a lavanderia Deixa eu só Sai Beleza Ah, agora sim A gente não espenta, cara Veste a roupa aqui Oh, agora eu senti a resposta, enfim O cara botou a roupa e falou assim Armas não matam pessoas Eu mato Ih, rapaz Aí chamou pro spawn aqui, enfim Cara, a biblioteca até hoje tá pegando fogo É, por aqui Eu vou fugir da querosina Não tô muito afim de diga Arrumar a encrenca agora, não Oh, mas tem elefante aqui Eu quero, eu vou matar um elefante, hein Olha lá, véi Nas bandas de fanfarras lá, ó Eita Roubei a comida do cara, véi O cara, véi Eu vou matar aquele elefante Olha isso, véi Que que é isso Vem cá, bichano Tá bugado Matei Vem, eu matei um elefante Uh, vou matar outro Vou matar outro com gato aqui na 12 Mais um Foi pro Bela Eletra Deixa eu só matar o cara que eu roubei o lanche dele Que coisa chata, véi Nossa Vem cá, elefante Vem cá, elefante Vem, elefante Eita, elefante Olha isso, mano Olha a bagunça Vamos fazer baderna também Olha a baderna Uh Olha a baderna Uh Oh, oh, oh Uh Uh Oh, esse calhão É show, hein Cara Uh Curti, mano Curti Eh gatinho Vai matar ela ou não Não, né Agora Não, né E agora Não, né E agora Porra A mulher tem o cabelo de vento Nossa, agora foi Eita Vesguei, vesguei, vesguei Eu tô ligado Eu tenho a impressão Que aqui vai, que aqui vai ser a, 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 a treta mais cabulosa Porque já até mudou pro meu pipe aqui De vida Não Qual, quer que eu tenho que achar? Ah, pegar uma X Mastery, né Acabei pegando um gato É, galera, galera Eu tô precisando de uma pizza Só um fio gordo Tinha que ser gordo, né, véi Filho de uma puta Do que cara que fez esse jogo Um cuzão, véi Eu vou comer tudo aqui É essa aqui, véi Sem tretos, cara Uh-oh Não, eu vou fazer ele Esguelar Frito um galinha, véi Eita, Giovana Esses caras tão putão, hein, fi Tá putão, hein, fi Então, pelo visto, não tinha escapatório Eu ia tretar com esses roceiros de qualquer jeito, né, véi Os caras que faz ergonomia Os Agro Boy Vem cá, Agro Boy Boa, boa Capotou, capotou, capotou Ó, 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 ó Aqui tá despercebido Ó, o Jump Feio Feio, ó Esse vai dar certo Ó, o Jump Feio também Então, vambora Eu só preciso de entrar no Checkpoint Porque você entra no Checkpoint aqui Ó Entrar no Allo de Encina e... Né, não, Dogão? É, né, Dogão? Vem Dois e... Uh-uh Aí, eu tô pegando fogo também Tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá É pra cá, porém... Merda Merda Véi, deixa eu comer alguma coisa aqui, né Beleza Agora eu comi tudo também Até a sua mãe Opa Cadê a, cadê a Sniper? Cadê a Sniper? Sniper Ah, eu não acredito que eu caí, véi Ah, eu não acredito que eu caí, véi Não é possível isso, véi Não pode ser real, véi Só sei que vai aqui Não, já Uh Ó, ó, ó Um, dois e... Vem que vem Pô, descrito, véi Três numa chabla usada só, véi Aí, chegamos em casa Mais um dia que isso tá terminando Cara, esse final foi muito bom, véi Isso que eu matei tanto nega aí Que eu até desestressei É, a mulher falou assim É, é uma árvore de Natal Não tô esperando pra poder montar ela E perguntou se eu tinha votado Que o meu voto Afetaria no futuro Da cidade, né Então, véi Mano, vocês não tão ligado Eu acho que não tá fudido Porque eu nem sei Como é que eu votei lá, véi Eu não sei se era automático Ou se eu podia escolher alguém, véi E... Bom, galera É isso Espero que vocês tenham curtido É, se você curtiu Não se esqueça de avaliar o vídeo E mostrar pro seu amigo Falar assim É o seu corno Chega aí, olha aí, cara Olha esse cara aqui Que bicho que tá sinistro, mano Beleza? Bom Não, mas é isso Nos vemos no próximo vídeo E eu vou me ferrar Porque, véi Tá chegando o fim da semana E nós tá fudidos, véi Já tem três dias Três tipos de pessoas Que eu não pode aproximar Então o bagulho vai ficar sinistro Que eu tô ligado, véi Bom, mas é isso Nos vemos no próximo Valeu, falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí